Oi gente, eu sou a Ana do blog Amiga Leitora e este rostinho está começando a aparecer muito aqui no canal mas hoje eu vou gravar um vídeo que eu estava muito animada para gravar há um tempinho já para vocês que é um vídeo no qual eu mostro os livros que eu tenho, a minha pequena coleção de livros que eram fanfics antes de virarem livros e assim por diante. Eu já fiz um post explicando o que é fanfic lá no blog e como eu comecei a ler, mostrei alguns livros que são nacionais que eram fanfics, alguns que são internacionais e agora eu vou mostrar para vocês a minha coleção Para começar eu vou mostrar para vocês os dois livros que são nacionais que eram fanfics e que eu tenho no meu Kindle porque só saíram na versão e-book. O celular não coopera muito, né gente? Então vamos fazer uma forcinha para ver. Primeiro aqui é Inferno Particular, que é da Geo e aqui é Destinos Cruzados, que é da Mi. Os dois tem resenha lá no blog e em breve vai sair Outros dois livros que também já tem resenha lá no blog, que eram fanfics, eu adquiri na Bienal do Rio de 2013 são Entre a Nobreza e o Crime, da Jane Herman, eu acho que é assim que pronuncia e Enigmas, Segredos e Mentiras, da Alice Alice, Alice, I don't know how I pronounce it Eu comprei os dois livros na Bienal do Rio de 2013, eles saíram pela editora Lio e eram fanfics de Crepúsculo e são histórias assim, maravilhosas, não tem nada a ver com Crepúsculo se você ler isso sem saber que era um fanfics, você nunca vai nem fazer a ponte e tem resenha também lá no blog, então corre para ver e os livros que eu mostrar nesse vídeo, se você tiver um interesse maior em ver mais detalhes ou quiser que eu faça uma resenha em vídeo, ou quiser que eu faça um post mostrando mais assim questão de diagramação, essas coisas, é só vocês me avisarem Seguindo a linha que eu comecei pelos nacionais, eu tenho Mais que 30 Dias com Camila que é tipo uma sequência de 30 Dias com Camila na verdade vai mostrar depois, né, no final do 30 Dias com Camila Esse foi uma edição de colecionador e eu sou apaixonada com essa capa Então eu não sei se vai rolar mais tiragem desse livro ou se só tem a versão ebook mas vale muito a pena, Camila é sensacional, a pessoa mais louca do mundo, gente, adoro E tem, eu tenho Função CEO, A Descoberta do Prazer, que é da Tatiana Estou apaixonada com esse livro, gente, amo! Estou doida pelos dois livros que vêm em sequência mas eu estou deixando para comprar na Bienal desse ano porque eu quero autógrafo E essa edição da Pandorga está maravilhosa Não é que eu não goste da outra edição, eu gosto da outra mas essa daqui ganhou muito meu coração porque eu adoro esse jogo de preto, branco e cores Outro livro também, que é nacional, também era fanfic e que eu também tenho É Híbrida, da Mari Scott Eu ainda não li, na verdade eu comecei a ler, eu estou na página 33 E eu espero gostar porque eu ouço muitos comentários positivos acerca desse livro Agora, os livros internacionais, os fanficos internacionais O primeiro que eu adquiri foi a trilogia dos 50 Tores de Cinza que eu acho que na verdade foi através desse livro que deu esse boom no mercado e que todo mundo começou a transformar Fika em livro Eu só estou com o meu 50 Tores de Cinza mais escuro porque 50 Tores de Cinza eu até esqueci dele Está por aí, está com alguém Logo depois eu adquiri a trilogia do Inferno de Gabriel que é uma das minhas histórias favoritas Eu adoro, indico para todo mundo, leiam esse livro! É muito bom Aí eu comprei After que eu acho que de todos os meus livros é o único que não era fanfic de Crepúsculo o resto de todos que eu mostrei são e já tem resenha lá no blog também e... hum... não Depois foi Cretino Irresistível eu era apaixonada com essa fanfic ainda sou, tipo, amo a história e o livro ficou muito bom eu quero o resto, mas isso é muito livro então, gente, meu aniversário é segunda-feira, dia 17 podem me enviar livros de presentes, tá? Os últimos dois livros que eu adquiri para a minha coleção foi Subindo Pelas Paredes e A Ruiva Misteriosa todos os dois são da Alice Clayton e tem resenha lá no blog eu acho que na verdade quase todos esses livros que eu citei tem resenha lá no blog se não todos os livros e, gente, Alice Clayton diva das fanfics que viraram livro muito bom todos esses dois eu indico todos esses livros que estão na minha filha porque são histórias fantásticas e eu apoio muito o movimento de fanfics que viram livros principalmente as autoras nacionais porque são autoras muito boas são histórias maravilhosas que devem ser compartilhadas com o mundo e que eu acho que às vezes ficam muito presas as pessoas não lêem por preconceito por acharem que eram fanfics de crepúsculo a história não vai ser boa não vai ser legal gente para para e vai ler porque são histórias, assim, muito originais que trazem propostas de enredos são histórias interessantíssimas que vão te prender são histórias bem feitas histórias bem escritas bem estruturadas com personagens que fazem sentido e merecem muito eu apoio esse movimento e espero que muitos fanfics que eu li ainda virem livros e façam o maior sucesso do mundo e eu ainda estou no processo então se durante os próximos dias ou meses eu adquiri mais alguns livros eu volto e mostro para vocês as alterações que aconteceram na minha coleção é isso, pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo como eu disse antes qualquer interesse por qualquer um dos livros é só deixar a recadinha aqui embaixo que eu volto eu tento mostrar o livro com mais atenção se vocês gostaram dê um joinha no vídeo para ajudar e ajuda a compartilhar em todas as redes sociais com todo mundo com o tio com a tia com a avó com o periquito com o cachorrinho e até o próximo vídeo tchau